O DIAMANTEIN Mas um dia, tudo basculou O que é que vem a ser isto? São refugiados, pá Refugiados? É verdade, eu nunca fui lá muito dotado na cabeça E não conhecia nada fora do futebol Mas quando eu vi os refugiados Eu fiquei traumatizado E perdi o meu talento A carreira de Piamantino está praticamente a cair Vá por caralho! Estas são as minhas manos Se calhar não vão gostar delas Passou! Paneleiro! Confesso que é por causa delas Que me vão acontecer coisas bem maravilhosas O Diamantino vai ser o nosso ícone E depois será detonado pelo partido A minha Nossa Senhora Mas é por causa disto tudo que eu vou encontrar o Rajen O menino que eu vou ajudar E que acaba mudando a minha vez Tu tens de fazer uma cara como se tivesses Uma cara bonita, profunda Tens de fazer a cara de um peixe Só que a partir daí Tido vai pelo canapá E no entanto, eu não queria que nada disto acontecesse Isso é o que é fazer o bem Mas eu vou parar de falar agora Senão vocês vão ficar dizendo que já viram tudo no TV E além disso, os jornais e as revistas Falam melhor do que eu Falam tão bem, mas tão bem do filme Que até fico envergonhado Mas esta é mesmo uma história do come on Venham ver ao cinema E promete Vocês vão ficar conhecendo os meus talks especial Tchau